Olá meus amores, aqui é a Ellen Pinheiro do blog Chique Não Clique e hoje eu vim trazer um vídeo de recebidos do mês eu não sei se foi só do mês, ou se faz uns dois meses, mas foram os últimos recebidos que eu quase surtei quando chegou eu fiquei muito feliz, e eu vou começar com algo que eu já gravei vídeo pra vocês assim que chegou que é o meu Babyliss mais poderoso de todos, da Irresistible Me, para você ficar irresistível e ele vem com oito pontas, então ele é assim ó, azulzinho, e essas pontas aqui elas encaixam e desencaixam então basta você rodar e você tira e coloca outra, e ele vem com oito pontas, e ele é muito, muito, muito bom então eu deixei resenha dele completinho, contando tudo sobre o produto, tem aqui no canal, só você procurar aqui embaixo vou deixar o link também, e ele vem com uma bolsa super em couro, com todas as ponteiras aqui dentro é um ótimo investimento pra você que trabalha com cabelo, você que faz penteados, porque ele é muito rápido ele esquenta super, como eu falei no vídeo, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo pra você ver o vídeo e você vai ver que ele é muito, muito, muito bom mesmo recebi da marca Idran esse kit de reconstrução, que é de silicone, é o Silicon Care ele tem um cheiro muito, muito bom, e eu já falei isso no vídeo que eu fiz especificamente pra ele o vídeo está no ar, gente, foi o último vídeo que eu liberei, ou o penúltimo, não sei mas vou deixar também aqui embaixo, mostrando, falando um pouco, vou deixar fotos de como meu cabelo fica maravilhoso com ele, meu cabelo está meio sujo, sabe, a pessoa não lavou, mas não tem problema, tá, gente vida de blogueira é assim mesmo, nem tudo são rosas mas o kit é maravilhoso, e eu estou usando muito, está fazendo milagres pelo meu cabelo então, é o kit que eu recebi da marca Idran, e eu amei demais, estou super apaixonada por ele recebi também da Romy, essa blusa aqui, na verdade, é um vestido, tá é um vestido, mas é claro que eu não uso isso na rua como um vestido, porque eu não gosto de roupas curtas eu sou uma pessoa comportada, então eu uso como uma batinha, e ela é muito linda, muito fofinha eu uso com um cintinho aqui, ó, ou então eu uso ela solta com um coletinho, e ela é muito, muito linda mesmo ela é toda rendada, e ela tem um detalhe aqui na parte aqui do véuzinho dela, não sei como chama isso uma aplicação, ela é muito linda mesmo, gente, é um vestido, pra quem gosta de vestidos curtinhos ou batas, ela é muito linda, muito fofinha, e eu adorei receber ela, recebi da Romy vou deixar o site também aqui embaixo, pra vocês conferirem esse recebidinho e gente, olha que amor essa bolsa olha isso vocês sabem que eu sou apaixonada por esse cachorro, eu já tenho até uma capinha que infelizmente eu perdi, porque eu troquei de celular que era do meu outro celular, do Moto G e era desse cachorro gente, eu amo ele, ele é muito lindo, com esse coração assim, nos olhos e eu recebi essa bolsa, super linda, da marca DressWe vou deixar também o link aqui embaixo pra vocês e a única coisa que eu fiquei triste dessa bolsa, porque eu fui taxada e eu tive que pagar 50... 54 reais pra retirar essa bolsa nos correios e eu já tinha, aliás eu não paguei, porque foi o recebido, né mas eu já tinha... ficava tão bonitinho recebendo, aí eu tive que pagar mas, como era uma bolsa que eu achava bonita e realmente eu achei que valia a pena então eu paguei a taxa de 54 reais nos correios e ela chegou assim, ó então meninas, esses foram os recebidos nos últimos meses eu espero que vocês tenham gostado todos os produtos você vai encontrar o link aqui no box de descrição do vídeo só você procurar que vai estar o link de tudo lá pra vocês espero que vocês tenham gostado não esqueçam de curtir esse vídeo dá um like aqui pra mim aperta aqui no joinha então clica aqui nesse botão vermelhinho pra Tchaylen ficar feliz e gravar mais e mais vídeos pra vocês não esqueça também de seguir todas as redes sociais do blog pra você me acompanhar em todos os lugares nós temos o Instagram né Brasileirado Instagram temos Instagram temos Facebook temos Snapchat então se você quer conhecer mais da minha vida quer estar mais próxima de mim conhecer as minhas loucuras né siga o Snapchat porque a pessoa é meio tão tão das ideias então é isso que eu queria falar pra vocês mil beijos e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau